Música O Shopping Moda Lojas de Fábrica é o primeiro shopping do Circuito de Malhas e o lugar ideal para você fazer as compras de Natal. Música E para quem gosta de economizar o lugar certo, é aqui no Moda Lojas de Fábrica da Cidade Socorro. Olha só, essa blusinha aqui no varejo, R$ 5,00, essa R$ 20,00, olha, modal, super bonita, tem várias cores e essa aqui estampadinha, agora bem gostosa para o verão, só R$ 15,00. São mais de R$ 50,00 lojas vendendo a preço de fábrica, no varejo e no atacado. Música E se você gosta de se produzir, aqui no Moda Lojas de Fábrica também tem bijuterias, olha só, mega colares como este, a partir de R$ 18,00, é muito barato, né? Anéis lindos, gente, como esse que eu estou aqui, R$ 5,00, olha que bonito. Tem bijuterias de prata, tem folheadas, tudo de bom para você que gosta de andar na moda e ter um acessório diferenciado. Com R$ 15,00 aqui você pode comprar um brinco, um anel e ainda mais R$ 3,00 levar um colar, um mega colar que está na moda, tá? Música Alexandre, como funciona esse shopping? O shopping funciona assim, né? O shopping tem 12 anos, ele surgiu da necessidade, porque a cidade é um polo de fabricantes, a gente tinha mais de 400 malharias e não tinha um centro de compras para esses produtos ser comercializados, né? Para ser vendido. Então ele veio da necessidade. E no decorrer do tempo, muitas malharias passaram também a confeccionar, né? A gente tem mais verão hoje do que inverno, então hoje ele funciona assim, como um shopping de atacado. São quantas lojas? São 50 lojas, né? A maioria são lojas de fábrica, a gente tem lojas de café, tem lojas de bijuterias, outras lojas também. Então a maioria são lojas de fábrica que vendem no atacado e no varejo. O preço é realmente diferenciado e vocês atendem tanto o varejo como o atacado? Sim, o preço é preço de fabricante, né? Então quem fabrica, vende mais barato, o pessoal está antenado com a moda, né? Eles investem em estilista, investem em ver as tendências e fazem a moda de acordo com a tendência da estação. Tem mais uma informação também que eu quero saber de você. Quando o lojista vem de fora, passa o dia aqui em socorro, passa o dia comprando aqui, você tem um diferencial para oferecer? Temos. O lojista, por exemplo, que vem de outra cidade, sai lá de uma cidade longe, 500 quilômetros daqui, por exemplo, e vem fazer compras aqui no atacado. Então ele comunicando que ele vem, a gente oferece até uma hospedagem para ele, para ele vir, sair de manhã, vem aqui, chega aqui, faz as compras, dorme aqui, ganha um café da manhã, descansa e no dia seguinte vai embora tranquilo. Para isso, claro, que ele precisa entrar no site, precisa informar que ele vai vir para a gente se programar, fazer a reserva no hotel. Vem, faz as compras, dorme aqui e vai embora no dia seguinte. E se você está sem dinheiro, não tem problema, porque aqui no Shopping Moda Lojas de Fábrica de Socorro tem loja especializada a 20 reais. Qualquer peça dessa loja custa só 20 reais. Então tem blusas femininas, masculinas, tem bolsas de praia, gente, acessórios, qualquer peça, 20 reais. Então você já sabe, né, aqui no Shopping Moda Lojas de Fábrica, peças a 20 reais. Vanusa, de onde vêm aqui os consumidores para aproveitar esses preços, essa moda bonita, super barato? Ah, de todos os lugares, de todas as cidades da grande São Paulo, vêm de outros estados também. São Paulo é muito forte para comprar aqui? Vem, vem bastante gente. Isso, vem bastante gente de Fábrica. Quem mais compra? São as mulheres, são os homens? A presente, quem compra mais? Em geral é as mulheres, né, que são mais consumidoras. Elas não resistem a uma vitrine, né, Vanusa? Não, não, as mulheres adoram. E eu vi que as suas peças são muito bonitas, né, é uma malha bem gostosa, é uma malha boa, de boa qualidade. Essa estamparia é própria? Vocês desenvolvem ela na fábrica? Como é? É, a fábrica é própria, né, elas têm uma estilista lá, é tudo feito dentro da fábrica mesmo. Confecção própria? Confecção própria. Com estilista própria? Isso. Toda a estampa é feita por vocês? Isso, tudo feito dentro da fábrica. Aqui no shopping, moda, lojas de fábrica, na Cidade de Socorro, você também vai encontrar tamanhos especiais. É um ponto forte aqui do shopping. Por exemplo, essa loja, uma blusa super bonita agora, para Natal, Ano Novo e para as festas, só R$ 49,00. Mas aqui tem muitas lojas, assim como esta, onde você vai encontrar tamanhos especiais para andar na moda, no melhor da moda verão, a preço baixo. E essa decoração bonita de Natal, como é que é? Diz que tem uma história e foi feita com... tem todo um apelo ecológico, com material reciclável. Conta pra gente. Então, a sustentabilidade é uma necessidade hoje de nós estarmos atentos com isso, né? E a nossa decoração desse ano, nós estamos há seis meses produzindo ela. Foram as próprias colaboradoras que ajudaram, que fizeram. A gente teve a coordenação da Cristina, que trabalha com a gente na administração. Mas todas as colaboradoras das lojas ajudaram. A gente reaproveitou tecidos de outros anos, de outras decorações e retalhos também, né? E produzimos, aí foram mais de 300 quilos de tecidos, e produzimos cerca de 15 mil fuxicos. Então, com todo mundo fuxicando aqui. Vamos fazer o convite, né? Para o pessoal que está em casa, que não conhece ainda, venham para o Moda Lojas de Fábrica. É muito legal esse shopping. Tem mais de 50 lojas, como o Alexandre já falou. Preços incríveis e moda diferenciada, como essa que eu estou aqui, né? Vocês estão vendo, né? Olha o look. Tem muita coisa bonita. A gente está mostrando aí com exclusividade para você. Tem que vir para cá e conferir, porque o preço é muito bom. E aproveita, faça as compras e economize. Dê um presente de Natal. Está aí, meio, né? Querendo economizar para o presente de Natal, mas quer dar coisa boa. Aqui é o lugar que eu recomendo. De onde a senhora é? São Paulo. Vem sempre aqui para o shopping? Sempre. O que a senhora acha daqui? O que é bom aqui? Acho ótimo. Passeio que a gente faz e as compras também. Os preços são bons? São ótimos. O que a senhora acha do shopping? Muito bom, tranquilo, bem calmo, né? Diferente de São Paulo. Ela é muito agitada. Os preços são bons? São bons. Eu achei, eu entrei falando para ela, sapato, roupa, tudo. O preço está ótimo. Tereza, qual é o ponto forte da sua loja? É assim, roupa social para a senhora, mas com a senhora eu trabalho. Eu percebo que tem muito brilho, uma roupa muito diferenciada, com paetê, com renda. Tudo assim que as mulheres elegantes gostam mesmo. Qualquer idade, né? Sempre vai bem uma elegância? Agora as senhoras assim estão saindo mais, vão mais baile, mais cruzeiro. Então elas vêm tudo aqui, porque eu tenho tudo, tudo é brilho. Tudo que a gente gosta, né? Tudo que brilho. O preço é um ponto forte de todas as lojas, inclusive a da Tereza. Veja só essa blusa, super bonita agora, para as festas em Natal. Está aí, dá tempo de vir para cá. Sabe quanto é essa blusa? Quanto é, Terezinha? R$ 65,00. Muito barato. E tem muito mais, né? Tem peças lindas a partir de R$ 50,00 que eu vi na sua loja. R$ 50,00. Tem vários modelos de crochê, renda e paetê. E são todas num preço acessível? Todas. Cardoso, quais são as promoções oferecidas pelo shopping para atrair os consumidores que vêm à procura dos preços daqui? Bom, vindo para Socorro, o cliente participa da promoção Mega Prêmios, que nós estamos realizando aqui no shopping, onde ele concorre a um carro zero quilômetro no final deste ano ainda. Olha só, basta comprar que valor? Basta comprar a cada R$ 100,00, ele compra aqui no shopping, ele ganha um cupom e já começa a concorrer. 31 de dezembro é o sorteio? Dia 31 de dezembro, no centro da cidade, ele já começa a concorrer a um carro zero quilômetro e R$ 10.000,00 em vale compras. Além de tudo isso que a gente já mostrou aqui, ainda a pessoa pode sair de carro zero. Tem isso, né? Fantástico! Para mais informações sobre o shopping Moda Lojas de Fábrica, acesse o site modadefabrica.com.br ou ligue 19-3895-2411.